Fala galera, Recruito Nayara aqui em mais um vídeo de The Hunter of the Wild E hoje vamos caçar com cheiros Vou fazer algumas dicas para quem não sabe caçar com cheiros E ver como está o funcionamento dos cheiros nos animais Como vocês sabem, são poucos animais que funcionam com cheiros Vamos aqui na loja, temos aqui cheiros Temos o alce, servo amiscarado, porça, javali, veado de cauda branca, veado de cauda preta, rozevelt, veado mula e veado vermelho E olha uma coisa interessante Quando você vai comprar, aqui, você compra 10 né Vamos pegar aqui um que eu não tenho, veado mula, eu não tenho nenhum né Eu vou comprar, ganhei 20 Promoção The Hunter of the Wild Compre 10 e leve 20 Então não sei o que quer pegar a promoção, não sei Acho que é uma promoção relâmpago aí do jogo, não sei o que está acontecendo Bora lá né Vamos aqui, progresso sério Vamos olhar aqui pelo veado vermelho Até o veado vermelho, até que você use esse spray de cheiro especializado Com o cheiro dura mais tempo do que os chamados Essa é uma ótima escolha ao caçar com chamareiros O alcance efetivo depende das condições atuais do vento Com as altas velocidades do vento, levando a um longo e estreito cone de cheiro Enquanto as baixas velocidades criam um cone largo e curto Você vai caçar com o cheiro Tá vendo que o vento tá pra lá? Então o animal tem que estar naquela posição, pro cheiro chegar no animal Muita gente que caçou com cheiros Falou, ah, isso não funciona Tá bugado, não tá funcionando Mas ali já é bem explicativo como que funciona É só você ler ali Larga de preguiça É muito simples Então, tá caçado em um local Você tem um animal que você quer abater aquele animal Porém o vento tá indo pra aquele lugar Você vai fazer isso aqui, ó Você vai jogar o redutor de cheiro Aí logo após você vai lançar o seu cheiro Ah, é que isso é um padrão do jogo? Não, isso é como eu jogo Eu faço assim Coloco o meu redutor de cheiro Pra o animal não sentir o meu cheiro E depois eu aplico o cheiro do animal Tem pra todos, recruta? Não tem, cara Não tem pra todos Uma coisa interessante também é suas habilidades Habilidades A minha é mais emboscadora Aqui, ó Manipulador de cheiros Aqui dá uma chance aleatória de atrair um animal Que normalmente não é atraído por um cheiro em particular Aleatório Não posso te falar assim Ah, se você usar 4 vezes na 5ª vez Isso funciona Não sei E aqui temos o manipulador de cheiro Aumenta o número de uso por recipiente Aumenta a duração de todos os recipientes Aumenta o alcance de todos os recipientes E aumenta a chance de atração de todos os recipientes No caso, a chance de atração seria... Se você aplicar, o animal vem mais rápido, né? Mas não sei se essa mecânica tá funcionando Então vamos fazer uns testes aqui Eu vou começar com o viado vermelho Com a corsa Vou ver se tá funcionando ainda Seu negócio tá rendendo Se vai dar lucro pra nós Bom, como vocês viram Eu estou aqui no 4 colinas Vamos fazer o teste aqui Nesse amigão aqui E vamos fazer o teste No corsa E se der tempo Eu faço o teste no javali Bora lá Eu queria testar aquela coxinha lá Que tá indo lá Ela vai comer bem assim Eu tô aqui com... Estou com o cheiro e com o chamariz O cheiro tem mais atração e mais duração Que o chamariz em si Só que pra isso Preciso do vento do lado do animal Eu vou tentar fazer uma volta aqui E ver se o manipulador de cheiro Vai tirar o animal da sua zona de necessidade Bom, galera Tem um viado vermelho aqui Deveu um susto até Bora fazer o teste O vento tá pro lado dele Não usei chamariz até o momento Vamos ver como ele vai se comportar Deixa eu ver aqui bem devagarzinho Mostrou aqui Tá em alerta Tá, calha o cheirinho novamente aqui Eu já usei o redutor Vamos ver se ele vai responder Mas é que ele tá em zona de necessidade, né? Tá em alerta ainda Um pouquinho de visão minha Só um pouquinho Vamos ver se ele se acalma Galera, taquei o chamariz Chamariz não Taquei aqui o perfuminho No momento que ele se acalmou Ele deu chamada de acasalamento Então é sinal que ele respondeu Só que eu tô com medo de levantar aqui E ele se espantar com isso Entendeu? Mais uma vez A atração é maior E a duração é maior Opa Já veio outro viado Que não tinha nada a ver com o assunto Nem tô usando o chamariz Olha aí Já chamou no acasalamento aqui Então Temos aí A prova viva de que tá funcionando O problema é isso aqui Tá quase me vendo Ele tá desconfiado Ele sabe que tem alguma coisa aqui Vou atacar aqui o cheirinho mais uma vez Bom Ataquei mais uma vez O negócio é a visão, cara Isso aí fiquei num local bem ruim Olha aí Já tem um Meu Deus do céu Chamou foi a companhia toda Tem outro ali Aquilo ali Pelo 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 é uma coça Vai galera Tá aí Fazendo pra vocês Que Esse chamariz Tá funcionando Veadão aqui Vamos ver Como é que Fala na frente Tem um ali atento Já sabe que Estamos aqui Deveria ir pra uma moitinha menor Porém Eu queria matar aquele mítico Só que o mítico não Deu nem chance pra nós Chamei um animal E veio oito animal Que não tinha nada a ver com a história Veio de outro canto Pra vocês verem como é que tá A atração do cheiro Não sei se tá funcionando Em todos os animais Pelo menos no viado vermelho Vocês viram que Chamou Deu na atração E o animal já veio Veio três animais Vai chamando um Vem mais dois Bom né Cadê o nosso Viadão vermelho Que a gente acertou aqui De flechada Então pra você Que tava com dúvidas E apesar de tá na promoção Você compra dez Vem vinte Não sei se é um bug Provavelmente É um bug Porque isso não é normal De você comprar Dez e vim vinte Vim vinte né Uma coisa que Não pode acontecer né Bora Tentar me aproximar Aqui mais um pouquinho Como eu sei que aquele Já foi abatido Olha ali ó Deixa eu tentar me aproximar Desses aqui Que é um pouco difícil Ó Temos uma coxinha aqui ó Tô com um cheiro De coça aqui Apesar que coça vem Você gritar né Dar uma subiuzinha Ela vem Vou ter visão dela Vou ter visão clara Deixa eu ficar aqui assim Isso garoto Ó Tem um viado vermelho Vem aqui ó Vou tacar o chamariz Aqui o cheiro Mais uma vez Desvantagem do cheiro Você tem que pagar né Sempre você tem que tá Repondo no seu estoque Diferente do chamariz Que você Opa Utilizei aqui A toa Diferente do chamariz Que você utiliza Apenas Você compra apenas Uma vez né Ó O animal tá calmo Nem tá ligando pra mim Como o cheiro Não tá indo pra ele Tá bem provável Que ele não vai Vai vir Deixa eu colocar aqui Da coça Tá no número 1 Deixa eu mudar aqui Coloquei o da coça aqui ó Número 7 né Isso Vamos ver se vai levar Pra aquela coça Que tá lá É simples É uma caçada De paciência Não é uma caçada Que você vai tacar o spray E o animal vai vir Não Não é assim Você vai tacar o spray Conforme o vento tiver Do lado do animal Ele pode Pode vir Não é que ele vai vir Ixi O veado veio Não era pra ele vir não Ele veio Tomar chumbo O outro veado vermelho Espantou com o tiro Nem ligou pra paçoca Acho que ele nem ligou pra paçoca Ó Temos aqui ó A coça Cadê a coça? A coça tá aqui na minha frente Vou tacar o cheiro da coça aqui Se ela vai responder O chamado Meu Deus do céu Ó a coça vindo Veio Usei duas vezes Deu um tiro muito ruim Ela andou na hora Perdi o vermelhão Mas não tem problema Depois eu acho ele Bom galera Tá aí O teste Testei nesses dois animais aqui Esse vídeo não ficar muito extenso Testamos E vimos Vimos que funciona Vou levar esse viadão aqui Pra desencargo de consciência Vimos que funciona Eita Pega O que é isso aqui? Um machinho aí Vimos que funciona Dá certo O chamariz Não é nem chamariz O nome correto é Manipulador de cheiro Manipulador de cheiro funciona Tá funcionando tranquilo Era dúvida de muitas pessoas E pra muitas pessoas Que não sabiam como caçar Agora você já sabe Mais ou menos Como é que caça Não disse nem Perfeitamente 100% Cara Porque eu não sei 100% Eu sei que o cheiro Só funciona Se o vento tiver Pro lado do animal Isso é certo Porque teve muita gente Que tentou Caçar com O cheiro Tipo o vento Tá pro sul O cara O animal tava pro norte O cara tacava o cheiro Lógico que o cheiro Vai vir pra lá Então Não vai dar Meio que certo Isso aí né Ixi Tiro feio da peste Então segue as dicas Pra caçar com cheiro Você que é aquele caçador Gosta de caçar Na espreita e tal Que Opa Tinha 11 lobos bebendo aqui Eita menina Gosta daquela caçada Mais top Uma caçada mais Sinistra Do que apenas Usar chamariz De vocalização E utilizar riff Aí uma dica pra você Tem muita gente Que tá farto De caçar somente De fuzil Tá farto De somente Caçar com chamariz De vocalização Temos aí Outras opções No The Hunter Na verdade O The Hunter Nos propõe Várias opções Fazer vários tipos De caçada diferente Porém É que Nós não optamos Por isso Sempre Queremos o mais fácil Não tô dizendo Por todos Tô dizendo Por alguns Ah pega Tiro feio da peste Tiro feio da peste Fazendo por alguns Funcionando É a gente Que tá com preguiça De caçar Eu não sei Como que tá funcionando O manipulador de cheiro Sem as habilidades Sem os pontos de habilidade Então Você que não tem Não tem pontos de habilidade Para manipulador de cheiro Usa lá E depois volta aqui no vídeo E me fala Como é que tá Recruta Tá funcionando Recruta Não tá funcionando Recruta só funcionou Pra você Fala depois aí Nos comentários Deixa aí Nos comentários Se você gostou desse vídeo Assistiu esse vídeo até aqui Taca o dedo no like Se você não é inscrito Se inscreva no canal Ativa o sininho Para não perder Notificações e lives Do Recruta Lives de segunda Sextas galera Só que eu vario muito Porque às vezes Eu tiro uma semana Pra somente gravar vídeos E tem semanas Que eu tiro pra fazer live Então eu dou uma variada grande Então taca o dedo no like Aí mais uma vez Seu like ajuda demais Cara Muito importante Seu like E ativa aí o sininho Para não perder Nenhuma notificação Aqui do canal Do Recruta E é nóis aí Valeu Falou Vou atrair esse Mítico gigante Que eu vi aqui Tomara que o próximo Que vim é Vem um lendário Porque de lendário Eu tô cheio Só não tem um diamante E tristeza Deixa eu te falar Pra galera Dessa caminha Essa aqui Eita O tamanho disso Berg Eita menino Se eu for pagar Por ponta Que eu tô lascado Esse aqui Acho que fosse Esse lendário Que não dá um diamante Tá muito Muito magrinho É nóis cara É nóis cara